Bem-vindos ao Sexto Sentido, programa da nossa querida cientista Sônia Inlaude. Tudo bem, Sônia? Como vai você? Ah, tudo bom, Cris. Hoje eu tenho umas novidades interessantes. É mesmo? Bom, você sempre traz coisas muito interessantes. Você trouxe coisas mais interessantes ainda. Bom, é que eu mesma fico, vamos dizer assim, impressionada, porque não tem como a gente se acostumar com o fenômeno e de repente achar que é normal. Nunca é normal, né? Eu fico vendo e falo, gente, o que é isso? Como é que eles fazem isso, meu Deus do céu? Então, eu estava trabalhando hoje numa revista e falei, vou mostrar isso aqui, que não só é fresquinho, como ainda nem foi publicado nada. Eu estou montando hoje. Primeira mão aqui, pessoal. Olha que honra. Gratidão, viu, Sônia? Gratidão aos colaboradores aí também, que estão aí, mandando todas as imagens para que a gente mostre para o pessoal essa interconexão mesmo. Então, Cris, eu achei superimpressionante o fenômeno em si. Eu gravei com... Agora eu estou gravando com um grupo novo de falecidos, de mães que perderam filhos assassinados. Sim. Eu já estou com quatro, né? Para começar. Hoje me chegaram mais três, mas enfim. Dentro desses quatro, inclusive, tem a estranheza, que não é esse que eu vou mostrar hoje. Tem uma menina de dois anos que foi assassinada. Nossa. Muito estranho, não sei ainda direito o caso, mas isso que eu vou mostrar é da outra garota que também foi assassinada. Parece que foi num roubo de uma joalheria. Ela estava lá e... Felizmente, né? Com pacadas. Nossa. Com 21 anos. Então, ela se chama Tess. Então, eu fiz a gravação da Tess e eu achei superimpressionante. É isso que eu vou estar mostrando aqui hoje para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, essa menina aqui é a única foto que a mãe mandou. Sim. É sempre importante a gente frisar esse detalhe, porque é aquela história que sempre tem aquelas pessoas que falam o que não sabem e teve muito tempo que as pessoas não entendiam e, tipo assim, faziam crítica porque eu tinha uma foto de cada caso, né? E aí, olha, agora, por exemplo, hoje você vai ver se faz diferença. Eu sei. Eu falei da foto. Não, não faz diferença nenhuma. Pega de qualquer jeito. Exatamente. Quer dizer, mas, para criticar, o pessoal é doidinho para abrir a boca, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a Tess. Ela morreu aqui. Olha o que eu estou vendo. Há 18 anos. Em Nova Iorque, ela estava na tal joelheria e morreu com facadas. Agora, olha isso. Dá uma olhada. que, em uma vasta sequência, ela aparece duplicada em duas idades diferentes, sendo que, no lado direito, você tem ela... Quer ver? Eu vou pegar aqui a... Olha só aqui. Essa aqui é outra. Veja, aqui você tem ela, eu diria, um pouco mais velha do que quando ela faleceu. e aqui, como uma garotinha, que vai aparecer em... É verdade, né? Olha só. Agora, essa aqui é outra. De novo. Nossa, impressionante a nitidez da imagem, né, Sônia? Nossa. É impressionante. Então, o que aqui me chamou muita atenção e eu acabei pesquisando um pouco para poder escrever sobre o assunto, é o fato dessa duplicidade em idades diferentes. Isso aqui é um negócio muito show. Por quê? Porque a questão é de onde vem isso aqui? Como que ela pode existir? Olha aqui outra. Olha essa menina. Olha a menina. Novinha, né? Novinha. Tem aqui, vamos dizer, vai dez anos de idade. Verdade. E olha a qualidade. e do lado, uma um pouco mais próxima da foto, que eu tinha, quer dizer, essa menina brotou do nada. Impressionante, né? Então, é um negócio impressionante, porque aí a gente vai para aquele tópico das viagens. Olha isso. Dá uma olhada. Olha só. Aqui ela parece mais velha ainda, né, no lado direito. E tem muitas implicações esse fenômeno. Uma delas é a constatação de que, do outro lado, a gente, no caso dela, que morreu jovem, com 18 anos, ela vai estar crescendo, na verdade. Então, ela pode estar hoje, sei lá, com uns 25 ou 30. Então, essa é uma constatação que já aparece na literatura espírita. Sim. Que as pessoas rejuvenescem se forem idosos e crescem se forem crianças. Enfim, essa é uma implicação. E a outra, que é, obviamente, mais importante ainda, é o fato da tecnologia deles estarem extraindo da, possivelmente, da memória da tese, eles estão extraindo essas imagens. Dá uma olhada aqui. Olha a variação. É impressionante, de verdade. Não é? É 3D, né? Tem 3D já. É 3D. E a de trás, que é a menina menor, você nota que parece quase uma foto tirada aqui. Sim, sim. Uma selfie, né? Parece uma selfie. Exato. Na verdade, a mãe ainda não viu porque eu estou fazendo hoje, né? Então, eu ainda vou mandar, ainda vou pedir para ela mandar fotos da tese quando ela era criança. E daí, tenho certeza que vai bater, né? E aí, vai dar para a gente poder... Nossa, é impressionante, é impressionante. A nitidez, né? É. Os dentes, tudo, né? Os olhos. A coisa que mais me pega sempre são os olhos, né, Sonia? Sim, os olhos. Mas olha os dentes aí, estão perfeitos, né? É, você sabe que ainda essa semana, estava conversando lá com uma amiga voluntária e ela falou, olha, eu acho que nós estamos, assim, no ápice de alguma coisa que está para mudar. Alguma coisa que vai acontecer. E daí, quando eu vi essa revista, eu falei, ai, é isso. A gente tem tido imagens boas, sem dúvida, mas não desse jeito. Olha aqui, essa palavra da direita. Aí parece que ela está materializada, né, nessa dimensão. Quer dizer, é uma coisa assim. É praticamente um holograma, Sonia. É praticamente um holograma. E ainda com, digamos, o refinamento de ser em duas idades diferentes. Pois é. Não basta a transmissão em si, que já é de uma imagem muito bonita, ainda está pegando passagens da vida de quando ela era criança e talvez depois, essa aqui da direita, por exemplo, me parece ela mais criança e aqui adolescente. Sim. Um pouco mais nova do que da foto que a mãe tinha mandado. E sempre sorrindo, ela, né? Sempre sorrindo. Sempre sorrindo. lugar, ninguém tem essas imagens. Verdade. A mãe não tem essas... Essas imagens ela não tem. Ela pode ter a filha, assim, meio parecida com aqui, numa foto da escola, sei lá, qualquer coisa. Mas não é essa aqui. Exatamente essa não é. Entende? Então, como que isso aqui chegou? De onde saiu essas informações sobre a menina? a ciência da Terra ainda não vai explicar, não. Eles não explicam, eles negam, né? Então, é isso, né? Foi exatamente sobre isso que eu estava pesquisando e escrevendo, falando exatamente isso. Que a física, né? Principalmente, não reconhece nada, nenhuma possibilidade de qualquer coisa que não seja apalpável e concreto do nosso lado. Qualquer coisa tipo isso aqui não existe, né? Infelizmente, é isso. Exato. Que é uma parte dogmática da ciência também, né, Solinha? Exato. Agora, e não é por falta de evidência, não só, digamos, disso aqui que nós estamos vendo hoje, mas faz mais de 7 mil anos, estava pensando sobre isso, mais de 7 mil anos que se fala na vida depois da morte, em mundos paralelos, enfim, em que a vida não é só isso sólido que nós vemos, mas até hoje a ciência, ó, não está nem aí. Então, é isso que também eu vou estar comentando nessa revista. É que tem que manter o povo idiocratizado, sabe, Solinha? É, escutando muito, né? É verdade. Olha essa aqui. Aqui ela já parece, até como se estivesse com o cabelo preso. Linda, né? Ela está super bonita do lado de lá, super bem, você percebe que ela está super feliz, né? Exato. Então, isso também é, digamos, aparentemente, uma preocupação dos transmissores de trazer um conforto. Quer dizer, eles estão usando a ciência deles, né? Que é uma ciência muito mais evoluída do que a nossa, nem se compara, né? Nós mal conseguimos fazer alguma transmissão aqui para a própria terra que já vai chegar ruim a imagem. de uma outra dimensão para cá, né? E, mesmo assim, eles ainda incluem, digamos, um sorriso, uma transformação na menina que vai deixar a mãe feliz. Com certeza. Porque, nada mais, a mãe conhece cada expressão do filho, né, Soninha? Ela conhece. Então, assim. Realmente, olha só. Quer dizer, são várias, porque eu gravo em vídeo, né? Na verdade, então não é uma imagem, não é uma foto, né? Você vê que ela vai mexendo a cabeça, ela vai mantendo as duas figuras, né? Ela com mais idade e com menos idade. Eu fiquei muito impressionada com essa pequena aqui, que eu achei que tem uma qualidade como se fosse no fotógrafo, né? Nossa, demais. Todas elas estão ótimas, né? Todas elas estão maravilhosas, né? É. Um trabalho fantástico, com isso, Soninha. Pois é, quer dizer, aí você vê isso aqui, se está chegando nesse ponto, o que mais que vem pela frente, né? É, a coisa está na iminência de algo muito maior, né, Soninha? É, é isso que estou achando, né? Olha só que, nesse caso aqui, me parece que a menina atrás, ela, quando mais criança, me parece mais criança ainda, me parece como se tivesse uns seis ou oito anos, talvez. Sim. A de trás. E na frente, ela está uma moça muito bonita, né? Muito... Linda, né? Linda, linda. Continua linda. Aqui, ela me parece duas vezes criança. Sim. Essa daqui é só a parte de trás, olha só. A nitidez. Inclusive, Cris, eu acho que você vai se lembrar que, claro, hoje em dia, qualquer pessoa tem um celular na mão, né? Faz foto, faz documento, faz vídeo de tudo, mas, nos nossos tempos de jovem, eu preciso se lembrar que existia... Lembra que a gente tinha aqui no fotógrafo? Lembro, lembro. Não é? Porque a gente não tinha câmera em casa, né? Então, existia um fotógrafo profissional que tinha lá, não sei o que, se não se ia fazer foto 3x4, se era para o documento, ou 5x7, enfim, ou fazer foto também até de, para lembrança, foto de família, né? E era um fotógrafo. Agora não, mas essa foto aqui da menina, aqui, me lembra aquele tipo de... Lembra, de verdade, lembra mesmo. Lembra mesmo. Aquelas fotos antigas da gente, né? Que estudavam, é verdade. A gente via no fotógrafo, né? E hoje em dia, quem é jovem, não sabe mais ainda. A qualidade dos fotógrafos na época era meia ruim, né? Exato. Aqui está bem isso mesmo, aquelas fotos mais antigas, né? Exato. E veja que, quer dizer, hoje em dia, os jovens de hoje nem sabem o que é essa profissão de fotógrafo que nós conhecemos, porque hoje em dia foi mais uma coisa que acabou fechando, porque se hoje todo mundo tem um celular de mais ou menos bom, já faz foto de tudo, não precisa do fotógrafo mais, né? Essa aqui é... E daí ela apareceu muitas vezes sozinha também. Olha que interessante, né? Demais. E aqui, está vendo que ela está com o olho fechado? Nessa página aqui, eu provavelmente vou incluir o vídeo do momento em que ela está piscando. Ela pisca um olho só. Nossa, que da hora, hein? Então, eventualmente, seja até, digamos, uma mensagem para a mãe ou até um sinal, eu não sei, porque a mãe ainda não viu nada, né? Então, essas aqui eram as transimagens. Eu acabei fazendo uma revista inteira só da menina, né? Que é essa que vocês viram, que eu até procuro hoje em dia fazer coisa curta, porque ninguém tem paciência de ler coisa cumprida, né? Então, essa revista aqui vai ter umas 30 páginas só, mas aí eu vou falar exatamente sobre essa questão de que falta hoje nas ciências em geral, na verdade, essa informação sobre o pós-vida, porque vai mudar tudo. com certeza. Não é? Porque esses outros espaços dimensionais, eles têm outra física que não é a mesma nossa. Com certeza. Eles estão muito adiantados, né? Muito. Eu creio que a nossa ciência ainda demora anos luz para entender esse processo todo, mas a partir do momento que as coisas vão se confirmando, como vem acontecendo cada vez mais, outra falta são ter argumentos. Então, explica como pega. eles vão ter que estudar para saber como que pega. E, principalmente, eu já venho escrevendo sobre esse tema dessa coisa de viagem no tempo, vamos dizer assim, que não tem nada a ver com aquelas coisas de ficção, mas não deixa de ser uma viagem na própria consciência da pessoa que mantém lá os seus arquivos todos. Quer dizer, nada vai se perder. e isso tem outras implicações também. É aquele arquivo akáshico que já se falava na antiguidade e, principalmente, vai ser o terror dos políticos. O dia que isso for comprovado, você imagina saber que vai existir equipamento que isso hoje tem, nós não temos, que vai dar uma mergulhada assim e vai pegar da consciência da pessoa cenas do passado, do presente, do que ela fez ontem, do que ela comeu ontem, vai estar tudo aqui na consciência da pessoa. Então, você imagina que para os políticos isso aí vai ser um gol contra, né? Vai ser o terror, vai ser o terror. do que ela vai ser nela, vai ser o terror. E aí o 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 Obrigado.